Eu peço a conta lá em cima pra cuidar dos meus Porque aqui não tá fácil, nosso inimigo é o estado Quem abre a boca calado, apenas temos que olhar Viver assim já não dá, a única esperança é o gado E eles ficando mais ricos, agudindo, nem tem abrigo Coitado das contas, zungueira, entram na via muito cedo Pra vender e dar sustento, e vossos filhos mais na vinha Enquanto os trilhos com a bofeia, o que eu fiz carros Bicaram e os seus negócios, ou batendo a nossas mães Angola não é democrática, governo é ditador Nosso povo não tem rosto, há jovens desempregados Que já não tem esperança, muita criança na rua E eles fingem que não vejam, e o que é bom isso pra eles Olhei meu dado, o meu tempo se vendeu por fome Outras por aí foram, mano, é tudo vaidade Querem mostrar que tá bem, no meio das amigas E depois contrai o cira, e aí é que a bota a vida É um conselho pra vocês, minha irmã na boaria traz O sucesso é ser prazeroso, quando foi bem conquistado A vida tem dessas, não baixa a cabeça É só acreditar que amanhã será melhor Será melhor Mas não pensa, não caminha a esperança E a nigga, aquele que corria atrás Existia um crededor, a vida por vezes Estamos só já não desanime Porque o outro lado é que te leva no clima Estando lá não, a escolha é cadê é o caixão Mantente focado, tamo nessa, meu irmão Isso não passa de uma falha e levanta Pupir na vila, vergonha, não te barriga Sendo lotador, engraxador Mantente focado no torraço e contribui da tua forma Digo que é muito difícil Nós, da base da juventude, encontramos um emprego E eu penso que, principalmente aqui no nosso país A vida tem dessas, não baixa a cabeça É só acreditar que amanhã será melhor Será melhor A vida tem dessas, não baixa a cabeça É só acreditar que amanhã será melhor Será melhor Avançamos para o terceiro bloco de notícias A sociedade está chocada com a morte da Zungueira Baleada por um polícia aqui em Luanda A revolta popular no bairro Rocha Pinto fez oito feridos E dá-nos materiais avultados A vítima tinha 24 anos E deixa três filhos, entre eles um bebê de apenas quatro meses E deixa três filhos